Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos falar, aceitar o chamado de Deus. Isso aí é bem profundo, viu? É bem profundo e não pode confundir não, né? Então nós temos aqui Jonas 1, de 1 a 3, que fala assim Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, guarda e Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Então nós temos aqui hoje, né? Assim, Jonas teve que aprender a tomar a iniciativa. Isso só aconteceu depois que ele aprendeu a ser submisso a Deus. Uma vez que nós, que nos rendemos ao seu chamado, para a nossa vida e para o ministério que ele tem para cada um de nós. Podemos avançar para segui-lo. Podemos assumir risco, porque o nosso futuro está em suas mãos. Quando Jonas se submeteu ao chamado de Deus, finalmente viu os resultados, né? Então assim, ele teve o chamado, ele tentou fugir, igual muitas pessoas fogem, né? Eu sei que está nos assistindo, né? Eu sei que muitos de vocês estão fugindo do chamado, mas hoje você vai ver que não vai fugir mais. Rogerinho não vai deixar você fugir. É, que nem uma irmã, que nem uma irmã falou para mim, perguntou assim, ô pastor, como é que funciona esse negócio de chamado, assim? Eu disse, olha, se você ouviu uma voz assim, Virgínia, Virgínia. Aí começou a rir. Eu disse assim, olha, isso é uma coisa muito particular de cada um, né? Mas Deus vai falar e confirmar no seu coração. E é engraçado que Deus não vai só falar e confirmar no seu coração, mas vai te colocar em posição de tomar atitudes. É, exatamente. E é exatamente esse contexto que nós queremos ressaltar hoje. Amém. Então, olha, você já está sabendo que o negócio vai pegar para o seu lado, hein? Está vendo muitas vezes as tantas desculpas que você tem dado para o Senhor, não é mesmo? Para não ouvir, ou faz de quanto que não está ouvindo, né? O chamado Senhor. Então, só interaja conosco aqui através do WhatsApp, né? Que é 98402975B. Você precisa digitar, perdão, a sua pergunta ou o seu pedido de oração, tá? Evite nos telefonar pelo WhatsApp ou mesmo mandar uma mensagem de voz, que não tem como a gente fazer isso, mas digite aí a sua pergunta ou mesmo envia a sua mensagem ou pedido de oração que nós vamos orar por você e também, dentro do possível, ler a sua mensagem. Eu estou falando assim, para não entrar no porão, não com o peixe, está de olho. E tem gente que está buscando o lugar mais fundo do navio que nem... Eu não posso imaginar, Jonas. Que nem Jonas. Jonas dentro do peixe, só o cheiro, tem que pensar no cheiro do peixe. Você que é apaixonado por peixe, né? Você que ama peixe... Não, você fica lá só três dias. Não há três dias. Acho que não fica nem uma hora. E aí, Rogério? O interessante, igual eu estava dizendo, Rogério, que Deus vai nos colocar sempre em um lugar e em uma posição onde nós vamos ter que tomar uma decisão dizendo sim ao chamado de Deus ou negligenciando esse chamado de Deus. Porque apesar de sermos chamados, nós precisamos dar resposta a esse chamado. Então, é muito interessante porque à medida que a gente começou a falar a respeito do chamado, olha como há diferença com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus e ele aprendeu a resposta que ele deveria dar para o Senhor. Então, Eli o instruiu e falou, fala, Senhor, que teu servo ouve. Então, ele realmente parou para ouvir e ouvir aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele e também na vida dos outros. Amém. Agora, nós temos uma história muito particular que é a história de Jonas. E por que que Jonas tem uma história particular? Ele é um dos livros menores da Bíblia. Está entre os profetas menores. Mas de uma história riquíssima, principalmente em relação ao chamado e ao desenvolvimento do próprio ministério. Ele é um livro que ele trata das questões pessoais que envolvem o ministério, a decisão pessoal e não somente a decisão pessoal, mas também a decisão ideológica que envolve o próprio ministério. Com certeza. Porque nesse momento da história, Nínive era uma cidade que eram inimigos do povo de Israel. E é exatamente a esse povo, que era uma nação que era inimiga de Israel, que Jonas é chamado para ir e levar uma palavra de arrependimento. E Jonas sabia que se aquele povo, ouvindo a palavra de arrependimento, se arrependesse, Deus não traria sobre eles o castigo que, na visão de Jonas, era o castigo que aquele povo merecia. Então, Jonas conhecia a Deus e sabia que Deus não ia resistir um coração quebrantado, contrito e humilde. E que se houvesse arrependimento, Deus não iria punir aquele povo. E aí vem aquele contexto. Eu, então, vou ser mensageiro de uma mensagem que esse povo poderá ouvir, que esse povo poderá arrepender, e aí eu não vou ver o mal que eu quero sobre a vida desse povo. Ele era, sim, nacionalista ao extremo. O processo do confronto de Jonas não era simplesmente com relação a um chamado, mas também uma questão ideológica. E aí, ele está agora nesse lugar de decisão. E que lugar é esse? Esse lugar é Jope. O lugar onde ele pode direcionar a sua vida, seguir e cumprir o propósito de Deus. Ou, como o próprio texto diz, apartar-se e ir para longe da presença de Deus. Jope de novo, né? E é engraçado que ele sabia que se ele atendesse ao chamado, ele estaria diante de Deus. E a opção dele foi para sair de diante de Deus, como foi. Eu fico pensando o que passava na cabeça dele, hein? Porque, assim, ó. Puxa vida, esse povo tem oprimido Israel, tem saqueado Israel. E ainda o senhor quer que eu vá lá abençoar e dizer, olha, se vocês se arrependerem, Deus vai perdoar vocês. Doidura, né? Que doidura. Deixa eu falar aqui, já uma participação. Que bom que a primeira pergunta aqui vai trazer resposta para muitas pessoas, né? Assim, vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Então, aí se você está digitando essa pergunta, não precisa mais, o pastor Rajarim já vai responder para você. Diz assim, a paz, pastores. O programa é uma benção, vocês têm me ajudado demais. Gostaria que me tirassem essa dúvida. Não, não, não é essa aqui, perdão. Opa, eu errei aqui, desculpem. Ô, Jesus. Ó, aqui deu um... Ok, tá aqui. Como descobrir... Isso. Como descobrir qual é o meu chamado? Aí, perguntinha básica, que eu sei que vai ajudar muitos dos nossos irmãos, isso. Gostaria muito de pedir a vocês que me explicassem como descobrir o chamado de Deus na minha vida. É essa. Não é ir lá para a Jope, não. Olha, se você quiser ir para a Jope, de repente, você pode ir com gente de setembro. E é uma boa oportunidade estar lá e realmente Deus pode clarear a você discernir o seu chamado. Mas nós já tivemos, inclusive, Rogério, alguns programas onde nós abordamos essa questão do chamado e discernir o chamado, ouvir a voz de Deus. Então, se você quiser uma quantidade de informações maiores, entre no site Redesuper, tá certo? Redesuper.com e ali, dentro da programação de Tudo um Pouco, você vai ver a relação de programas que nós fizemos dentro do quadro. Aí, Clínica da Alma, você vai ter alguns programas que abordam essa temática. Mas, para não te deixar no vácuo, nós temos alguns chamados que já são chamados específicos e de todo aquele que diz sim ao Senhor. Então, nós fomos chamados para ser testemunhas. Esse é um chamado. Chamados para ser servos. Esse é outro chamado. Quando você diz sim a Jesus, você já é chamado para ser servo, você já é chamado para ser testemunha, você já recebeu, segundo Paulo orienta, o ministério da reconciliação. Porque esse é o ministério que todos nós recebemos em Cristo Jesus, assim como ele reconciliou com o Pai o mundo inteiro, nós recebemos dele o ministério da reconciliação. Então, são chamados que não são chamados específicos, mas para todos, né? O chamado para a evangelização, no sentido de declarar as boas novas para o Senhor. O chamado para ser filho e se posicionar como filho, como agente transformador. Agora, no serviço, que aí eu acho que a resposta, que a pergunta é mais específica, na questão do servir à igreja, ou servir na congregação, ou servir ao reino de Deus. Então, como você identificar isso? A primeira maneira que você vai ter para identificar isso, é identificando o conjunto de dons e habilidades que o Senhor já tem colocado nas suas mãos. Porque todos os dons e habilidades de Deus são com o propósito de exercício do ministério. Então, se você é uma pessoa que tem determinados dons e habilidades, com certeza o seu chamado é para usar esses dons e essas habilidades. Amém. Tem aqui a participação, também aqui de Belo Horizonte, assim, gosto muito do programa. Pastor Ademar, quando faz aquele gesto com a mão, também do Pastor Rogerinho. Sou a Ângela de BH, viu? Amém. Deus abençoe vocês. Três por você, Ângela. Amém. Ok. Antes de nós entrarmos aí nos pontos. Sim. Olá, estou na igreja servindo Jesus há 16 anos. Namoro uma garota, porém tenho atração por homem. Será que nunca vou me libertar disso? Vivo caindo em tentação na pornografia. Fico triste com isso. O que eu faço? Eu quero ser salvo, escreveu aqui. Muito obrigado. É daqui da região de Belo Horizonte? Minas Gerais. O ideal seria realmente você procurar ajuda para saber, primeiro, quais foram as portas que foram abertas na sua vida para que você pudesse ter essa tentação de uma forma, como você diz, sou tentado. Essa tentação de uma maneira tão forte a ponto de te entristecer. Uma outra coisa que você precisa também entender é que ser tentado não significa que você pecou. Jesus foi tentado, Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou e não havia nenhuma culpa e nenhuma acusação contra ele. Então, muitas vezes, o fato de sermos tentados é uma situação que nos leva à tristeza e principalmente quando essa tentação gera, por acusação de Satanás, um sentimento de culpa em nós. Então, isso você precisa discernir, está certo? O que é ser tentado e o que é pecar, para não assumir a culpa pela tentação e aí você vai ter um alívio. Agora, com relação à pornografia, que você tem caído, não sei se com muita frequência, mas de vez em quando, então realmente precisa identificar quais foram as portas e qual o seu momento emocional que facilita você a cair nesse pecado. Porque normalmente há, e aí você avalia isso, e eu estou dizendo isso porque eu sei que não é só você que escreveu, que tem essa dificuldade e está nos ouvindo agora. Então, avalie quais são as suas emoções ou como está a sua alma antes de recorrer a essa válvula de escape para drenar emocionalmente, porque na realidade é isso. Você procura tirar a tensão e a maneira fácil e prática e rápida de aliviar essa tensão é procurar o caminho da pornografia. Então, procure entender quando você está vulnerável e evitar estar nessa situação vulnerável e também não só evitar, mas criar um outro mecanismo de trazer o equilíbrio emocional para você. Então, isso vai te ajudar muito. Rogério, o que acontece quando nós aceitamos o chamado de Deus para tomarmos a iniciativa e fazer o que é certo e nos comprometermos? É uma pergunta, né? Então, nós vamos num tópico aqui. Assumimos uma responsabilidade pessoal e saudável. Falando em pessoal e saudável, tem uma pessoa aqui que vai destrinchar isso. Que é a pessoa do pastor. Que está saudável, né? Está saudável. Graças a Deus. Pessoal e saudável. Então, nós vamos dizer, quando nós assumimos uma responsabilidade, ela tem que realmente ser pessoal e saudável. Tem. Ela tem que ser pessoal porque o chamado ele é pessoal. Ele pode envolver outras pessoas, mas ele é pessoal. Então, no sentido de que você tem que primeiro ter a convicção e as outras pessoas, diante da sua convicção, vão poder vir e agregar, ajudar. Com certeza. E ele precisa também ser saudável, no sentido de que, eu uso até essa expressão que Deus não convoca kamikaze. Com certeza. Então, Deus pode até usar alguns como mártire ou permitir que alguns sejam martirizados. Mas Deus, quando ele chama alguém, ele não chama alguém para ser kamikaze. Ele chama alguém para servir e servir a alguém que pode todas as coisas. Porque ele realmente pode todas as coisas. Então, tem que ser saudável no sentido de que aquilo traga equilíbrio e bem-estar. Não só para você, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. Porque, apesar do chamado ser pessoal, muitas vezes nós não vamos sozinhos para o chamado. Nesse caso de Jonas, especificamente, Jonas estava sozinho. Mas ele precisou, inclusive, de momentos, de uma ação, até mesmo, e uma intervenção sobrenatural para que ele cumprisse o chamado dele. Exatamente. Então, o chamado ele é pessoal, mas ele precisa realmente ser saudável. E Deus vai agir em todas as circunstâncias ao redor. Ok. Bom dia, meu nome é Raquel, estou grávida de quatro meses. O pai da criança rejeitou a minha criança desde que soube o que posso fazer para essa criança não ter problemas no futuro. Se sentir rejeitada e nem eu ter complicações no parto. Estou em um grupo na clínica e pelo que li, isso pode trazer problemas. Me ajudem. Ô Raquel, glória a Deus se você já está num grupo lá de atendimento da clínica. E lá mesmo você vai poder ser ministrada a respeito disso. E principalmente, assim, eliminar esse medo, essa insegurança, né? Ou mesmo esse trauma sobre a sua vida e sobre o bebê. Tá joia? Então, eu não preciso nem responder porque lá no grupo você vai ser ministrada e vai ser uma benção. Beleza? Vamos pra frente. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Eu estava deitado e ouvindo música de manhã. Aí eu ouvi uma voz. Pare de ouvir essas músicas. Perguntei se alguém tinha falado algo e estavam todos dormindo. Era uma música gospel, porém romântica. Paula Elis. Paula Elis. E aí? É difícil a gente avaliar e dizer se era a voz do espírito ou não. Bom, agora, o seu momento para ouvir essa música, mesmo sendo uma música gospel, será que é o melhor momento? Porque muitas vezes, mesmo a música sendo gospel, ela vai mexer com determinadas áreas na nossa vida que nós não estamos prontos pra ela. Então, no caso, se é o Espírito Santo, ele está cuidando de você. Agora, se não é o Espírito Santo, pode ser a própria voz interna sua, né? Dizendo pra você não fazer aquilo naquele momento. Até identificando que você não está pronta naquele momento, pra aquela situação. Então, vou dar um exemplozinho rápido. Deus nos fez para termos um relacionamento e um casamento. Só que, uma pessoa com 10, 11, 12, 13 anos, ela tem que estar preocupada com esse nível de relacionamento? Não, ela não está pronta pra casar. Então, pare de pensar nisso. É o propósito de Deus que ela case? Sim, é o propósito de Deus que ela case. Mas, naquele momento, é o momento pra ela pensar naquilo? Não. Ela não está pronta. Ok. Amém. Paz, pastores. Quero lhes falar que sou imensamente edificada com o programa Clínica Down. Glória a Deus. Glorifico o nome de Deus por ter esse privilégio. Gostaria de lhes perguntar sobre a inserção da cultura judaica nas igrejas. Como xofar, quipar, etc. Gostaria de saber a respeito de algum assunto como primícias dos sacerdotes, que é a oferta do templo. Pois, entendo, aí ela diz que ela entende que oferta é algo do nosso coração para com Deus. E o dízimo, um ato de fidelidade e confiança em Deus. Certo. Porque algumas igrejas fazem essa inserção do judaísmo. Nós não somos gentios? Eu respeito os judeus e amo Israel. Meu nome é Ana Gonçalves, ela mora em Jabaquara, em São Paulo. Bom, Rogério, a gente precisa muitas vezes entender duas coisas. Uma é o chamado específico daquela congregação. A outra é o modismo. Isso. E além disso, nós ainda temos uma visão e um chamado para uma restauração. Exatamente. Então, nós vivemos hoje um tempo onde nós, como igreja, temos um chamado muito forte para a restauração. Restauração das próprias raízes da nossa fé. E as raízes da nossa fé, elas estão no judaísmo porque o cristianismo, ele veio de uma cultura judaica. Então, agora, viver o judaísmo é para o judeu não convertido ao Senhor Jesus. Ele é judeu e deve viver o judaísmo até que ele se converta ao cristianismo. E ele se convertendo ao cristianismo, ele vai viver como um judeu convertido, que seria o que nós chamamos de judeu messiânico. Agora, nós, gentios, realmente, nós temos uma igreja, ou vivemos com uma igreja gentílica, que tem as suas raízes em Israel e que tem as suas raízes no judaísmo. Agora, há determinados modismos que aí precisam realmente ver se há um chamado de Deus específico para aquela congregação ou para aquele grupo em relação a isso. Agora, determinadas coisas foram estabelecidas e tem uma unção específica e nós podemos estar debaixo dessa unção de acordo com determinadas situações. Agora, isso vai muito de cada congregação, de cada direcionamento que a congregação tem do Senhor. Então, é um assunto polêmico, inclusive, e eu prefiro diferenciar aquilo que é para o judeu, aquilo que é para o gentil. Dentro do que é para o gentil, aquilo que é um chamado de Deus e aquilo que é um modismo. É ok, isso mesmo. Olha, nós temos aqui, vemos muitos se achegarem a fé em Deus. Recebemos de Deus um tempo e um lugar certo para que ampliemos a nossa visão. Então, Deus vai dar o tempo e o lugar certo para ampliar a visão. Porque muitas vezes a pessoa recebe um chamado, e fala assim, eu recebi um chamado de Deus, e agora, o que eu vou fazer? Qual a atitude que eu vou tomar? Existe o tempo e o lugar certo onde Deus vai te encaixar. Mas para isso, muitas vezes, existe uma caminhada. E muitas pessoas querem um atalho. Não, tem um caminho. Você tem que percorrer esse caminho para você chegar aonde Deus quer te encaixar. Tira a ansiedade do coração, deixa o Senhor trabalhar na sua vida, e o Senhor direcionar isso aí, para você chegar aonde Deus realmente quer usar aquilo que Ele te chamou. E usar para aquilo que Ele te chamou. É bom que você já respondeu aqui a pergunta da nossa irmã aqui de Minas Gerais. A paz, pastores, tenho tido nos últimos dois meses, ouvido fortemente a voz de Deus falando comigo, na oração, através de pregações e outras situações, que está na hora de eu assumir o meu chamado, servir a Ele de forma tremenda. Mas me sinto um pouco confusa na prática. E aí ela pergunta, o que fazer? Como começar? Tenho começado a me envolver mais em algumas atividades da igreja. Mas como realmente cumprir esse chamado? Eu entendo aqui, pegando a sua palavra, que verdadeiramente tem um tempo. E tem, eu sempre digo que tem aquele momento da centralidade do cumprimento do chamado. E Deus pode usar, e Ele faz isso, muitas circunstâncias, muitas vezes, que você entende assim, que não é o seu chamado, ou a plenitude do seu chamado, mas Deus está usando outras coisas, ou outros serviços ao corpo de Cristo, que vão te ajudar no cumprimento do seu chamado. Então, um curso, de repente, um aperfeiçoamento em uma área, ou muitas vezes o envolvimento no ministério da igreja, mas você entende que sabe que ainda não é o cumprimento pleno do chamado. Mas Deus vai usar isso, Ele está te preparando para o exercício, para o cumprimento do chamado, e você poder fazer isso com excelência. Pessoas que têm chamados, por exemplo, para outros países. Ou seja, Ele vai te levar a você fazer coisas aqui, onde você tem a facilidade da língua, você tem a facilidade de fazer parte do povo. Então, para te preparar, para você enfrentar, então, e estabelecer, assim, outro país, outra cultura, outra língua, outras dificuldades. Então, não adianta as pessoas dizerem assim, eu tenho um chamado para determinado país, mas se aqui você não faz, ou seja, o básico de que você vai precisar fazer lá. Ou seja, o evangelismo, abordar as pessoas na rua, você se preparar para você conhecer as escrituras, para você, muitas vezes, usar a arte, ou as artes, para poder se comunicar com o povo e levar a mensagem, enfim. Tem várias situações, mas eu entendo que tudo é um processo, como o pastor Guerra falou, ou seja, tem um tempo determinado, mas você precisa entender que nada daquilo, ou seja, que você tem feito, ou se envolvido, ou engajado, você vai descartar, ou seja, ah, isso aqui, sabe, não tem importância nenhuma, não diz respeito ao chamado que Deus tem colocado no meu coração. Mas se você prestar bem atenção, você vai perceber que todas essas coisas, todas as experiências que você tem tido, é um processo, é um tratar de Deus, é um aperfeiçoar do Senhor, para que você possa cumprir o seu chamado com excelência. Quando que vai acontecer? Não sei. Quanto tempo vai levar isso? Não sei. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Ou seja, quanto mais você for resistente a essas oportunidades, eu digo, de Deus, do trabalhar de Deus na sua vida, então, talvez vai demorar um pouquinho mais, né? Mas, com certeza, não existe acaso na nossa vida, tudo está debaixo, né? Da poderosa mão do Senhor. O Senhor Jesus diz que, quando nós somos fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o mundo. Exatamente. Então, uma das coisas, muitas vezes, é que o nosso chamado é para algo lá em cima, lá na frente, mas a nossa fidelidade aqui embaixo, no pouco, é que vai determinar o tempo e a nossa chegada até lá. Mas, eu gostaria, Guerra, de comentar com relação o que acontece quando nós temos um chamado, que é o que você falou, nós vemos muitas pessoas se achegarem à fé. E essa é uma das evidências que Jonas teve, inclusive, dentro do barco, mesmo escondendo do seu chamado. Eu costumo dizer que, se tem alguém que teve um ministério próspero, esse alguém foi Jonas. Porque, mesmo no lugar errado, em desobediência, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Porque ele, lá no fundo, do barco, e aquela tempestade, a palavra de Deus diz que, todos no barco se converteram ao Senhor. Então, o chamado sobre a vida dele, a unção para declarar o poder de Deus e levar as pessoas ao arrependimento, era tão evidente, tão evidente, que mesmo ele em desobediência, mesmo ele escondido, ele ainda cumpriu o propósito. Que benção, né? Deus é tremendo, né? Então, a soberania de Deus vai além da nossa imaginação. Nossa, muito, muito além. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho